Quero mandar um recado aí ao senhor deputado federal Mandetta O senhor responde ao inquérito 3949 Por violação da lei de licitações e tráfico de influências O senhor acaba de receber a medalha título cidadão safado Imoralidade, sacanagem, safadeza, corrupção Pior que isso é eleitor que vota em deputado safado Eleitor que vota em deputado safado é tão safado quanto deputado safado